Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estudante Online, eu sou o Kesley e hoje nós estamos começando uma série muito legal aqui no canal sobre primeiro emprego. Serão cinco episódios com dicas falando o que você deve ou não deve fazer pra te ajudar a encontrar o seu primeiro emprego. E o nosso primeiro episódio, que é o hoje, nós vamos falar sobre processo seletivo. Como não agir em um processo seletivo pra você não dar mancada, não passar mico e garantir que você vai voltar pra casa com a certeza de que aquela vaga é sua. Chega de delongas, vamos ao vídeo, vamos que bora! Em primeiro lugar, nunca, nunca mesmo se atrase. Fica de olho no relógio, bota o celular pra despertar. Você já ouviu aquele ditado, a primeira impressão é a que fica? Pois é, isso é verdade, tá? No mercado de trabalho isso é muito verdade. E que péssima primeira impressão você passaria chegando atrasado na sua primeira entrevista de emprego. Oi, Maricinho. Dá licença, oi, tudo bem? Ai, tudo bem, me desculpa, olha, deixa eu me explicar pra você, olha, eu tô todo suado. Eu me atrasei? Me atrasei, eu sei que me atrasei, mas eu tenho uma justificativa pra isso. O que acontece? Meu papagaio, o Alfredo, é um bicho de estimação lá de casa, eu tive que levar ele ao veterinário porque ele adoeceu, e aí na vinda pra cá o ônibus se perdeu, o motorista errou o caminho, depois quebrou, e aí acabou que também me acabei me machucando na vinda pra cá, mas por favor, não me dispense que eu preciso tanto desse emprego, você não tem noção. Não importa qual ocasião aconteceu, qual foi o acontecimento sobrenatural do seu dia, os entrevistadores não querem saber disso, se acostuma com isso e toma cuidado pra não se atrasar. Nunca, nunca mesmo, minta em uma entrevista. Tem muita gente falando de um currículo aí que é fluente ou que tem leis intermediárias sem nunca ter estudado o idioma. Olá, querido, tudo bem? É que eu vi aqui que você colocou no seu currículo que você tem inglês fluente, né? A gente pode fazer uma comunicação aqui em inglês só pra eu averiguar essa questão? Aham. Tell me about yourself. Yes, yes, yes. Obviously, of course. Eu sei que você se amarra no seu estilo descolado, não sei o que, papapá, mas ó, presta atenção que em uma empresa é preciso ter formalidade, você pode acabar assustando as pessoas com o seu estilo descolado, não sei o que. Deixe isso pro seu dia a dia e esteja formal na sua entrevista de emprego. E aí, senhor, vamos começar essa parada aí logo, tá entendendo? Bora, bora. Me fale sobre você, querido, por gentileza. Falar sobre mim, parceiro? Falar o que sobre mim, parceiro? Tu é Big Brother por acaso, meu irmão? O que é que tu quer saber da minha vida, parceiro? Bicuda que não passa não, tá entendendo? Tá doido? A minha vida é minha vida, parceiro. Tá me tirando, né? Você tá me tirando, parceiro? O senhor tá me tirando? O senhor quer que eu fale o que na minha vida? Que minha vida é uma merda, mano? Você viu que nessa cena eu também quis te orientar sobre uma coisa. Não é qualquer linguagem que a gente pode utilizar na entrevista de emprego, tá? Você tem que utilizar uma linguagem formal. Lembre-se que a entrevista de emprego não é uma conversa com seus amigos. Não tem nenhum problema você usar gírias com seus amigos, falar palavrão, o que seja. Mas em uma entrevista isso é inadequado e pode acabar te prejudicando. Presta bastante atenção também no seu português. Coisinhas que você fala, tipo, nós vai, a gente vamos, esse tipo de coisa, pode prejudicar passar uma má impressão sobre você e você não quer isso, correto? Todo mundo tem aquele amigo que é piadista, né? Que fica fazendo piada sobre tudo o tempo todo. Mas toma cuidado que se esse cara for você, lembre-se, a entrevista não é o local adequado pra você utilizar as suas piadinhas. Toma cuidado com isso. E aí, galerinha do mal, como é que vocês estão? Toca aí, parceiro. Ah, deixa que eu toco sozinho. Fala um pouquinho sobre você, por gentileza. Falar sobre mim pra você? Por que você não fala de você pra mim? E aí, eu te peguei. E aí, eu te peguei. Pegadinha do malendo. Vou falar sobre mim pra você, vou falar, pode deixar. Agora você já sabe o que você não deve fazer em uma entrevista de emprego, principalmente se essa entrevista for pra primeiro emprego. São essas as impressões que você quer passar? E lembre-se, você está em constante avaliação em entrevista de emprego. Tudo que você faz é analisado. A forma como você age, a forma como você fala, o que você fala. Então, mostre força de vontade, mostre que você está interessado naquela vaga e tenha características de uma pessoa que realmente está em busca de uma vaga no mercado profissional. Se alguma dessas situações você se identificou, você já viu aí em uma entrevista de emprego que você participou, deixa aqui nos comentários e me fala que isso pode virar conteúdo em vídeo. Se você gostou desse vídeo, também compartilha com seus amigos, porque deu um trabalhão pra fazer. E já deixa o seu like. Aliás, deixa o seu like e também ativa o sininho, porque esse foi apenas o primeiro episódio dessa série e você não vai querer perder os próximos episódios. Se inscreve no canal também, porque nós estamos crescendo muito e eu quero que você faça parte dessa família. Obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo e tchau! Resolveram fazer um show aqui na frente de casa, não é? Show! Tremendo business! Tenho certeza que essa não é... That was for for now! Blah 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 blah! E aí E aí